Estamos no Abril Marrom. O mês inteiro é dedicado a alertar a população sobre a prevenção das doenças nos olhos e da cegueira. Há cinco anos, Rafael começou a perceber a visão embaçada e resolveu procurar um oftalmologista. A consulta confirmou a suspeita de miopia e astigmatismo e também apontou que Rafael tinha pterígio, que é o crescimento de um tecido na frente da córnea. Foi um problema que eu tratei e que poderia causar outras doenças se eu não tivesse descoberto a tempo. A maior parte das doenças nos olhos pode ser curada quando diagnosticada a tempo. A prevenção da cegueira é o tema da campanha Abril Marrom, que alerta para a importância das consultas de rotina oftalmologistas desde os primeiros anos de vida. O Brasil possui cerca de 1 milhão e 200 mil cegos. A perda da visão, no entanto, poderia ser evitada em 80% dos casos. A maior causa de cegueira no mundo é a catarata. A catarata é totalmente curável. O glaucoma, no entanto, que é uma lesão no nervo óptico, pode levar à perda irreversível da visão e é um problema que age de forma silenciosa nos olhos do paciente. O paciente, se não tratado e não percebe, quando ele vai perceber, ele já teve uma perda muito importante de visão e aí sim, totalmente irreversível. O caso de Rafael é um exemplo de como o cuidado com os olhos garante uma vida mais feliz e saudável. Costumo dizer que hoje eu enxergo tudo em HD. Tudo perfeito para mim.